Quem está acostumado a grandes esquemas aqui nessa casa não sou eu, e não só eu, mas a sociedade sabe perfeitamente quem é e quem tem histórico ou ficha corrida nessa área. Além do mais, presidente, quero dizer que há poucas semanas, alguns deputados se colocavam aqui absolutamente contrários ao governo, absolutamente contrários, votando por CPI, fazendo duras críticas, embarreirando aqui o funcionamento da casa, com uma postura absolutamente distinta da enorme subserviência que se vê hoje, porque grandes esquemas ocorrem, porque grandes esquemas acontecem. Não é com a gente, e todos sabem, e todos conhecem, que cada um carrega a sua história. Agora, além disso, além disso, presidente, quero dizer que diante das denúncias que apareceram e que são sérias sobre a deputada Janira Rocha, o pessoal agiu imediatamente, o pessoal agiu imediatamente. Ao contrário de outros que mudam de posição, que escondem, ao contrário de uma série de outras coisas. Nós agimos rápido. pela iniciativa da própria deputada, ela saiu da presidência, saiu da liderança. Nós, nós, foi o pessoal que oficiou a corrigidoria desta casa pedindo a investigação. Fomos nós, foi o pessoal que oficiou o deputado Conte Bittencourt pedindo a corrigidoria. O que não aconteceria de forma diferente, até pela conduta correta do deputado à frente da corrigidoria, mas nós oficiamos. E, além disso, abrimos o Conselho de Ética. Hoje, oficiei o presidente dessa casa solicitando todo o material para que possa ser investigado. Então, essa é a certeza absoluta do que nos diferencia. O que nos diferencia é a postura correta. A gente sabe o quanto incomoda, o quanto incomoda um partido que não é financiado por grandes empresários de ônibus, campanhas que não são financiadas por grandes empresários de ônibus, que não precisam, mesmo sem assinar uma CPI e depois querer controlar para não levar a lugar algum. Nós sabemos perfeitamente o quanto incomoda. E sabemos que quanto mais o pessoal crescer, mais problemas ele vai enfrentar. E tem que enfrentar. E é isso que qualquer partido sério, e o pessoal não é o único, existem bons parlamentares em diversos partidos, existem bons representantes republicanos da boa política em diversos partidos, como, evidentemente, tem os oportunistas de plantão que mudam de posição sistematicamente, dependendo dos negócios que são feitos. Mas é isso que diferencia. É a história de cada um. O pessoal, mais do que qualquer um, quer a apuração e a identificação de tudo o que aconteceu, sem qualquer problema e sem qualquer fuga de debate. Todas as entrevistas e todos os espaços nós debatemos e estamos agindo. Porque é isso, fundamentalmente, que tem que diferenciar. Como reagimos aos problemas que aparecem, que problemas aparecem a qualquer partido político. E sobre a nossa militância, tenho enorme, enorme orgulho da nossa militância. Enorme. Até porque não é uma militância paga. Até porque não é uma militância degenerada. Até porque não é uma militância que precisa de cargo para ocupar espaço da Assembleia Legislativa em secretaria nenhuma. É uma militância que está nessas juventudes, que está nas universidades, que está nas escolas, que está nas ruas e que é fundamental para o processo democrático desse país. Obrigado, presidente.